O seminário é mais uma ação do programa Saúde na Escola. Desta vez, o tema abordado é sexualidade na adolescência. Um assunto ainda considerado polêmico e cercado de preconceitos, mas que se torna cada vez mais necessário discutir. É o que afirma esta palestrante do Ministério da Saúde. É urgente as escolas trazerem essa temática de uma forma transparente, de uma forma clara, até de uma forma preventiva de comportamentos inadequados, entre eles a própria gravidez na adolescência, doença sexualmente transmissível e muitos outros comportamentos que a gente pode trazer até a própria questão do suicídio, até porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando do prazer do ser humano pela vida. A gerente de atenção básica da Fundação Municipal de Saúde disse que o público-alvo foram os educadores e os profissionais de saúde. Eles já participaram este ano de outras capacitações sobre drogas e alimentação saudável. Agora, receberam treinamento de como lidar com os adolescentes sobre sexo, puberdade, prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. O seminário tem o objetivo de, além de sensibilizar, de tratar dessa temática, mas também instrumentalizar os profissionais como abordar, de fato, os educandos e também a família para trabalhar esse tema sexualidade. Quem participou reconheceu a importância do seminário. A importância é primordial. Vez que nós trabalhamos hoje em dia o PSE nas escolas, nós devemos estar preparados para atender melhor essa demanda, principalmente essa demanda que envolve os adolescentes. Muito importante porque esclarece, aumenta a nossa capacidade de saber explicar para os nossos alunos o que é a sexualidade. Como ela mesmo disse, para a gente não reprimir isso deles.